Salve, salve, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zé Pato! Haha! Como vocês estão ligados, que o Pato é meio doidão das ideias. Hoje, eu acordei pensando numa fita aqui, irmão. Quando eu estava mexendo no Honda, lá, eu troquei de roda do Honda. No próximo vídeo, talvez, eu mostre pra vocês a roda que eu coloquei no Honda, ou talvez no próximo, do próximo que eu gravar no Honda. Cara, eu acabei colocando a roda no Honda de Fiat, velho. O Honda, ele é 4% a furação dele, só que ele é prisioneiro, né? Ao contrário de... Mas eu descarro que eu não sou prisioneiro. Mas tá bom, ele é 4%, velho. Eu coloquei a roda de Fiat, sendo que roda de Fiat, ele é 4% por 98, velho. Aí me bateu uma dúvida muito forte aqui. Eu tô com a Mercedes dando aqui, a furação dela é 5% e 12, 5% e 12. E eu também tô com as rodas do Maverick antigão aqui. Ah, aquelas rodas que estavam no meu fuscão. É que essas rodas aqui, cara, eu não vendo ela por nada, tá ligado, velho? Ela é a roda que eu projetaria se eu fosse pra montar em qualquer carro, tá ligado, mano? Aí tá as rodas aí. Essa roda, ela tem a furação de 5% e 14 e tantos lá que eu não lembro ainda. Mas assim... O Camercedona aqui, tá ligado, mano? E eu vou fazer um teste. Vamos ver se a furação da Mercedes... Também a roda de Maverick também serve na Mercedes. Não sei. Nunca fiz esse teste. Eu quero fazer esse teste junto com vocês, tá ligado, mano? E, mano, se servir, eu vou fazer a loucura também. Sei lá, pra gente ver como é que vai ficar a Mercedes com aquelas rodas. Porque vocês podem ver que aquela... Essa daqui é aro 17. O perfil baixo, né? Vocês podem ver. E ele também... A roda dela é reta. O offset dele é reto, tá ligado? Então, né, a gente não sabe. A gente fica curioso, né, mano? A gente é foda, né? A gente fica meio maluco nas ideias. E é isso aí. E esse daqui é o offset negativo. Que ele faz assim, ó, tá ligado? Então, provavelmente, se eu colocar no carro, as rodas vão ficar jogadas bem pra frente. Só que o que acontece? Seguinte, essas rodas são bem menores do que aquela lá. Então, provavelmente, o carro vai ficar mais baixo. E... Não sei dizer. Ela parece o mesmo tamanho, mas na verdade não é. Ela é bem menor. Até mesmo por ser o perfil do pneu maior. Ela é bem menor que aquelas rodas ali. E, cara, é projeto de doido. Eu vou... Eu vou tirar uma roda desse lado aqui. Eu já coloquei o macaco no lugar aqui no esquema. E eu vou tirar essas rodas aqui. Assim que eu terminar de tirar, a gente vai descobrir se realmente dá certo ou não dá certo. Eu não sou especialista. Não sou nem nada. Não sei o que pode acontecer. Não tenho ideia mínima. Eu só quero saber se essa roda aqui dá pra colocar no carro, tá ligado? Só isso que eu quero saber. É claro. Às vezes é fora de especificação. Que a fábrica não recomenda. Também não recomendo vocês fazerem isso em casa. Porque eu tô fazendo isso porque eu sou meio doido da parada, entendeu? Então, partiu ver se serve na C200. Vamos descobrir. Eu vou soltar a roda e... Eu levei o carro no macaco aqui. Coloquei na posição certa, né? Na especificação do carro pra não estragar o carro, né? E é isso aí. Eu vou te soltar lá pra ver. Vamos descobrir. Vamos aqui com a Mercedes. Beleza? Já tirei a roda aqui. E agora a gente vai ver se vai servir. Se essa furação dá pra encaixar com a mesma. Vamos dar uma olhada. Vamos sentar aqui, né? Mostrar um pouquinho da imagem pra vocês, né? Um pouquinho da imagem pra vocês, né? Se vai conseguir, né? Se possível, né? Se possível. Agora a gente vai ver se a furação encaixa. Só o tamanho do disco do bagulho. Eu acho que é o tamanho da minha roda. Vamos ver? Vamos ver? É a hora da verdade. Ih, rapaziada. Ah, já entendi. Caralho, rapaziada. Não vai servir. Não vai dar pra gente descobrir. Sabe por quê, rapaziada? Por causa do freio disco. É do tamanho da roda, velho. Caralho, rapaziada. Tá muito a roda, velho. Não vai servir, rapaziada. Não vai dar mesmo. Tem que ser uma roda maior. A roda maior, ela entra. Ai, cara. Se não for maior, ela não entra nem a pau, velho. Ai, não vai dar pra gente nem testar. Por causa, acho que é por causa dessa carcaça aqui de trás, ó. Acho que nem por causa do disco, rapaziada. Não, rapaziada. O disco realmente é grande. Caralho! É, rapaziada. É, rapaziada. Não entra não, mano. O disco é muito grande aí. O disco é o tamanho da roda, velho. É por isso que ele não serve. Então, rapaziada. A gente acabou de descobrir aqui que não é nem a roda, não é nem a furação. Nesse vídeo aqui não deu pra gente descobrir. A furação é por causa dessa capa aqui, ó. Essa capa protetora aqui, ó. Tá vendo? Seu papo tá pensando merda já. Seu papo tá pensando merda já. Não, zapato. Eu quero descobrir essa porra aqui, velho. Caramba, aí o sistema de Mercedes é simples, velho. O balanço é aqui, o coxinho aqui. Hum, é muito comum. Normal, como qualquer outro carro. Então, rapaziada, é somente a capa mesmo que atrapalha. É só a capa mesmo. Porque da medida da roda, pra pinça do freio, essas rodas aqui, ela entra. Mas eu não tô afim de desmontar a capa, tá ligado? Ó, é muito pouca distância. Vou coxinho aqui, ó. Daqui pro aro. Certo? Pega na pinça. É, rapaziada, essa roda não vai. Não serve. Pega na pinça também. Ai, caralho. Se eu colocasse o espassador, até serviria, mas... É. Rapaziada, realmente não dá pra colocar a roda. Nessa capa também atrapalha. Eu também ficaria muito colada no freio, né? Por isso que é perigoso, velho. Aí, se trinca a roda, pega no... Nossa! Pensa num estrago que daria. Será que é isso mesmo? Daqui pra cá, ó. Eu sabia, ó. Vou pegar o medidor lá dentro que eu tenho. Tem um negócio pra medir aqui. A gente tá a ponta do negócio. Pega no freio. Não adianta. Então, é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje a gente ia testar a furação, mas a gente acabou vendo que... Que as rodas dela é muito pequena pra poder entrar ali. Mas eu acho que se fosse uma 15... Eu acho que... Não, eu acho que no mínimo... Minimo. Tem que ser uma 16. Pra entrar aqui. Não, não entra. Então, fodeu. Esquece, galera. Esquece! É, galera. Infelizmente, não serviu por a roda ser pequena. Não é porque a furação não serviu. Porque a roda era pequena mesmo. Então, por causa da pinça, lá, tudo. Mas se fosse uma roda maior, aí sim dava pra gente testar. E aproveitando, já quero deixar um salvo pro meu parceiro aí. O Felipe aí, do lado... Que eu entrombei com ele num carrinho de lanche, lá. E... Salva aí, meu parceiro. Andando suave. E... Desanimou eu, cara. Não servia. Queria ver como é que ia ficar, cara. Tava ansioso pra ver as quatro no carro, tá ligado? Mas, infelizmente, não serviu. Então, comenta aí, rapaziada. Comenta aí. Compartilha o canal com seus amigos aí. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Da loucura de hoje? E é isso aí, rapaziada. Falou pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo.